Aqui pessoal, bora estimular um pouco o instinto da lua né, a lua ela tá atacando até pensamento na piscina pessoal, nem o ricardão tá escapando das pancadas dela, vão cansar ela um pouquinho né, isso aqui eu acredito que vai dar um pouco de trabalho pra ela caçar, agora é pegar essa encrenca né, deixa eu apelar aqui, grandinha já hein pessoal, aqui a tendência é não dar na boca dela, pra fazer com que ela caça, bichinho vai se enfiar debaixo do tronco ali, vai ser presa fácil, vamos pegar as outras, essa aqui tá bitela ó, a lua já sentiu o cheiro, já foi pra debaixo do tronco também ó, ela já sentiu o cheiro ó, já fez o copo, provavelmente a Tuvira entrou embaixo dela pra se esconder, pior lugar que ela podia procurar, realmente ó lá, tá parada, fez o copinho ó, ó lá o rabinho, e se escondeu no lugar errado hein pessoal, essa aí se lascou, já foi, o bicho é lisinho ainda, deve ir igual um macarrão, o doura é o ricardão que é mais bom, a aru tá dando bote lá ó, eu vou jogar uma no alto, pra ver se a aruanã pega, só que eu tenho que pegar ela na mão, esse aqui tá grande pra aruanã, mais um, aí, a rendinha fica mais fácil, não fica nada, meu Deus que vai, esse bicho aqui é muito liso, parece que quanto mais aperta, mais escorrega, olha como esse aru tá esperto, nem viu, acho que é muito grande pra ela, o ricardão quase pegou, quase quase, a bichinha nadando em cima, no esquema para o aruanã pegar, ela não foi, tá estranhando, ó lá, o ricardão tá louco, se ela se esconder atrás da bomba, a lua solta todas as bombas, para tirar ela, vamos ver a última, sacanagem né pessoal, mas ó, ó, lua, lua, ó, na boquinha, vem, ó filho, escapou, pega, 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 pegou, bateu a ventosa galera, já era, não sai mais, isso aí é o, o abraço da morte, ó lá ó, agora ela desce e deita em cima, eu acho que essa aí, já até foi, não escapou, já engoliu, desoriza aí filho, cadê a bocona, eita pai, que gostoso pai, gostou né, sem vergonha, que gostoso, você não comeu Ricardão, e o selo, comeu tudo, não deixou ninguém comer, ave maria, você comeu tudo, e seus amiguinhos, não comeram nada, cara, tem que fazer um agrado, vamos ver aqui, e pessoal, isso aqui é só um agrado mesmo viu, porque eles comeram ontem, cadê o Ricardão, Ricardão, vem, vem filho, aqui é o peixinho, vem e toca, olha o peixinho, ele está caçando uma toverinha, que está ali ó, vamos lá, ela já foi embora, vem, vem se na rua vai pegar, ó, a rua já chegou, aqui ó, vem, vem Ricardão, não bate ferrão na minha mão não filho, aqui ó, aí, tem uma toverinha esperta aqui ó, queria ver uma ananda no bote dela, pegar mais um peixinho, põe o Ricardão, Ricardão, é feio, olha lá, ele está atrás, a lua jogou água tudo no celular, ô bicho, ele não quer filha, ó, pega, não quer também, ah, então devolve, vem Ricardão, eu vou dar para a lua, aqui ó, a lua vindo ó, não lua, não lua, pega aqui, que eu vou dar para a lua, ó, vem, eixo, eixo, vai dentro que está com, com os olhos cheios, você vai fazer enfiar o braço aí de novo cara, lua, abre o bocão aqui ó, o Ricardão não quer nada não, aí ó, aí ó, seu zé, a lua vai tomar do cê, sai lua, xixi, xixi, deve ter uma estuvirinha ainda escondida aí, a já lua faz a festa, dá um tchau para o povo, toma aqui ó, ai ó, quero ver pegar, vai dar tchau, aqui ó, aqui ó, vem, dá tchau pessoal, dá, vem dá tchau, vem, até a tu virinha veio dar tchau, e ela não, então é isso aí pessoal, fiquem todos com Deus, um forte abraço, e fui!